Música Melhorar a gestão pública e aproximar cada vez mais da população. Com esse objetivo, o Tribunal de Contas dos Municípios está realizando uma série de eventos em todo o Estado. Em ideia, no campus da UEG, o Superintendente de Gestão Técnica do Tribunal, Petrônio Pires de Paula, apresentou o Portal do Cidadão. Nele, a sociedade pode acompanhar as receitas e despesas de cada prefeitura. Saber, por exemplo, quanto está sendo investido em educação, saúde, entre outras áreas. Como os nossos cursos é Administração e Tecnologia em Agronegócio, isso tem muito a ver com o mundo onde eles vão estar trabalhando, onde eles vão estar desenvolvendo as suas atividades profissionais. É um portal dentro do site do Tribunal, onde qualquer pessoa, qualquer cidadão pode acessar e ter dados referentes ao orçamento, receita, despesa, aplicação no ensino, aplicação dos gastos em saúde, gastos com despesas de pessoal, folha de pagamento dos municípios, o que deixa bem transparente a Administração Pública Municipal e todo cidadão pode ter conhecimento de qualquer gasto realizado nos 246 municípios goianos. Durante todo o dia, conselheiros, prefeitos, vereadores, servidores municipais e representantes da sociedade organizada participaram de palestras e roda de debates. Portal da Transparência, Lei de Acesso à Informação e EGM, análise de editais, controle da gestão de pessoal foram alguns dos assuntos abordados. Márcio Rodrigues Ribeiro, gestor do Estado, fez palestras sobre políticas públicas de segurança primária, integrada e transversal. Representantes de 42 municípios que compõem a 5ª região elogiaram a iniciativa do TCM. Então, um evento igual a esse é muito importante para que a gente possa também estar aprendendo mais alguma coisa. Essa iniciativa do Tribunal de Contas, no sentido de levar conhecimento a nossos gestores públicos, no sentido de ter uma melhor orientação sobre a questão, principalmente, financeira dos municípios, com referência a aplicações das verbas, para que não tenham dificuldades, inclusive, com as suas prestações de contas. Aquele momento nos gestor, e o prefeito, e o presidente, e o vereador de Casal, não vão fazer essa discussão pública, o que é que é? O tribunal está lá para dizer a forma correta para chegar daqui e dizer para os senhores, olha, isso vai dar um resultado positivo assim, 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 e pode dar um resultado positivo assim, 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 e os senhores é que tomarão a decisão de achar melhor para a comunidade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.